Música Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul, em foco para todo o Brasil pela TVcom. Nossa gratidão pela sua companhia e hoje nós queremos agradecer a você que nos acompanha do estado do Acre e também do estado do Roraima. Nossa gratidão pela sua companhia. Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul, em foco, gravado pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, pela TVcom. Nossa gratidão pela sua companhia aqui. E o programa Mato Grosso do Sul, em foco, tem a alegria de convidar você, sua família, para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, conhecer aqui nossas cidades, conhecer nossa capital, conhecer as belezas deste estado do Mato Grosso do Sul e também os seus campos, as suas plantações, suas indústrias. É um estado encantador. Venha conhecer o Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos ter uma programação muito especial aqui no Mato Grosso do Sul, em foco. Nós estamos recebendo no estado do Mato Grosso do Sul a visita de um grupo musical muito especial para nós aqui no Brasil, que é o Grupo M, do Ministério Palavra da Vida. E você não sai daí, nós vamos dar o intervalo, nós vamos meditar na Palavra do Senhor e vamos também ouvir canções do Grupo M. Hoje nós vamos ler aqui para você, do programa Mato Grosso do Sul, em foco, um texto de Romanos, capítulo 10, os versículos 11 a 13, diz assim, Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você já ouviu muitas vezes falar do Senhor, falar da salvação, falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para nos salvar. E ouviu falar da salvação que ele oferece a todo aquele que nele crê. E isto não é incomum na história. O próprio Evangelho registra que em Jericó havia um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Era um homem que tinha uma sede imensa de conhecer a Cristo, de saber quem era Jesus. Esse homem já tinha ouvido falar muitas vezes de Jesus, das suas parábolas, dos seus ensinamentos, como ele ensinava sobre o reino dos céus, que o seu ensinamento era um ensinamento especial. Já ouviu falar que ele realizava muitos milagres e multidões o seguiam. E ele tinha uma curiosidade tremenda de conhecer a Jesus e saber quem era Jesus. Conhecê-lo. E uma certa feita é quando Jesus passa por Jericó. E o texto de Lucas 19 fala, Entrando Jesus em Jericó e atravessava Jesus a cidade, Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, que procurava ver quem era Jesus, e não podendo, por causa da multidão, por ser ele um homem de pequena estatura, ele então subiu numa árvore, Porque entendeu que por ali Jesus havia de passar, obviamente Jericó era uma vila que tinha apenas uma rua, e Jesus haveria de passar ali, e quando ele então sobe naquela árvore, olha um homem rico, maioral dos publicanos, rico. Mas a alma do homem tem anseio por conhecer a Cristo, por encontrar nele uma satisfação para a sua alma, para a sua vida. E quando ele tem uma oportunidade, ele não mede as consequências. Zaqueu sobe naquela árvore, e quando Jesus vai passando ali por baixo daquela árvore, naquela rua, naquele local, Jesus então olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa. Talvez ele quisesse ficar no anonimato, discreto, disfarçado, apenas vendo de curiosidade, satisfazer a sua curiosidade. Mas Jesus disse para ele, desce que me convém hospedar hoje na sua casa, e foi com Zaqueu para a casa dele. E enquanto todos ali discutiam, e em Jericó todos falavam, se ele fosse mesmo filho de Deus, ele saberia que estava hospedando com um pecador, mas Jesus tinha a fama de ser amigo dos pecadores e publicanos, então ele se hospedara lá com o Zaqueu. E não sabemos o que Jesus falou para Zaqueu, certamente Jesus falou coisas maravilhosas para Zaqueu naquele dia, enquanto eles estavam à mesa, Zaqueu servindo a Jesus ali, alguma coisa, um jantar, quem sabe? Eu sei que Zaqueu levanta Zaqueu no meio daquele jantar, naquele momento, e fala assim, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais. E Jesus então, olhando para Zaqueu, disse, hoje houve salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão, porque o filho de Abraão veio buscar o filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está explicando isso aqui aos romanos. Olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo que nós vivemos sobre a face da terra, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é o tempo da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor neste tempo será salvo. E o próprio apóstolo Paulo, descrevendo aqui esta carta aos romanos, ele fala assim, e o que nele crer não será confundido. Quem crê em Cristo Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, jamais será confundido. Não é aquela crença cheia de confusão, cheia de opressão para as pessoas. Pelo contrário, se, pois, o Filho vos libertar, libertar dos seus pecados, verdadeiramente sereis livres. E eu sei que você precisa dessa libertação, sem a qual o seu coração vive aflito, amargurado, triste, abatido. Olha para Cristo, se você quer ter uma salvação e a vida eterna. E eu quero deixar você com a linda canção do Grupo M. E depois desta canção, no intervalo, nós voltamos para continuar falando deste assunto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Peraí, 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 Peraí. Tão dura é, mas vou seguir. Ao céu meu lar, eu vou subir. Seguirei o caminho da cruz. Seguirei o caminho da cruz. Com fé irei, custe o que custar. Às vezes perder, às vezes ganhar. Seguirei o caminho da cruz. O meu Jesus, vou caminhar. Porque, meu amor, quis entregar. O seu viver, quer limitar. Seguirei o caminho da cruz. Seguirei o caminho da cruz. Com fé irei o caminho da cruz. Para dar-nos sua graça. Para dar-nos sua graça. Tanto mal ele enfrentou. Com fé irei o caminho da cruz. 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 Às vezes perder, às vezes ganhar. Seguirei o caminho da cruz. Com fé irei o caminho da cruz. Com fé irei o caminho da cruz. Queira a cruz. É a cruz. O Senhor te abençoe E que te guarde e resplandeça em ti Que o Senhor te dê misericórdia E te dê paz, graça e paz Que sua casa sirva sempre ao Senhor Que seus passos mostrem sempre sua fé Que o Senhor te abençoe E que te guarde E resplandeça sobre ti Amém 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 Não tem uma coisa que a sua alma mais deseja do que a salvação Os missionários quando saem pelo mundo e nós vamos pelo mundo Para proclamar o evangelho da salvação O evangelho que perdoa o pecado do pecador Que transforma numa nova criatura Que dá a ele uma nova oportunidade independente da condição e da situação Deste homem, desta mulher O evangelho é o único meio que você tem de começar uma nova vida E de ter uma nova vida em Cristo E de experimentar a verdadeira libertação A verdadeira transformação Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação Para a salvação de todo o que crê E a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo E Paulo está dizendo aqui Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Este é o tempo da salvação Este é o tempo em que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo Você que está me assistindo agora, sentado aí na sua sala, no seu sofá Se você invocar o nome do Senhor agora, você será salvo É o tempo da salvação Mas esse tempo vai passar A Bíblia fala que quando Cristo voltar e encerrar esse tempo Este tempo da oportunidade Este tempo em que todo aquele que irá a Cristo De maneira alguma ele lançará fora Este tempo que você tem para arrepender dos seus pecados E confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida E ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna Quem crê em mim já passou da morte para a vida Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo o que vive e crê em mim tem a vida eterna Então é o tempo da salvação Este tempo é um tempo maravilhoso Ah, se você soubesse disso E pudesse ter o discernimento disso Oxalá o Espírito Santo de Deus Dê discernimento disso ao seu coração Porque nesse tempo, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo Filho de Deus E clamar por Ele como Senhor e Salvador da sua vida Será salvo Mas esse tempo vai acabar E quando Jesus voltar E aquele que invocar o nome do Senhor Não será mais salvo Mas Jesus vai dizer Nunca vos conheci, apartai-vos de mim Mas este tempo agora É o tempo da salvação É por isso que eu quero chamar a sua atenção para isto E dizer a você Que você precisa de conhecer a Cristo Como seu Salvador Esses dias nós estamos recebendo aqui Na nossa igreja O Grupo M O Grupo M Do Ministério Palavra da Vida Está contando a história do reverendo Haroldo Heimer Missionário americano Que veio para o Brasil trabalhar com missões indígenas Trabalhou entre os povos indígenas Os chavantes Depois fundou em Atibaia No estado de São Paulo A instância Palavra da Vida E o Ministério Palavra da Vida no Brasil Trabalha com jovens, adolescentes Discipulado, acampamentos E o Grupo M Que é uma versão Desse trabalho Do Ministério Palavra da Vida E está aí conosco Você está acompanhando aqui no programa Algumas canções do Grupo M E você pode convidar o Grupo M Para ir da sua igreja Você pode entrar aí no site Procurar lá Grupo M Palavra da Vida E entrar em contato Para ele ir na sua igreja Fazer um trabalho evangelístico São jovens Animados Cheios de vida Jovens Crentes Tementes ao Senhor Que vão levando Esta mensagem Do Senhor Todo aquele que nele crer Será salvo Então invoque o nome do Senhor Onde você estiver Enquanto você ouve esta canção Do Grupo M O que é o nome do Senhor O Filho da Glória do Deus 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 A Farmavida A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, xampus, hidratantes, filtros solares. Faramavida Onde você estiver Nós carecemos de confessar a Ti Os nossos pecados E os nossos pecados Eterna Pedimos a Tua benção Pela vida Pela vida E oramos agradecidos Em nome de Jesus Amém Oração 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 é buscar sustento Oração é agradecimento Oração não é só pedir É gratidão Oração 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 Amém.